Olá pessoal, no vídeo de hoje iremos falar sobre o clássico Fluminense Botafogo, sobre o jogo também do Flamengo vs LDU, e também sobre a derrota do Vasco diante do Cabofriense. Pessoal, vem comigo, porque descontração é aqui. Toca a vinheta, editor. Saudações mesaninos e mesaninas de plantão, sejam bem-vindos a mais um programa aqui no nosso canal, Mesa Nino Futebol Clube. Eu quero agradecer a presença aqui de Marcelo Rato. Piero Cabral, Gilberto Montanha e Sérgio Playmobil. Muito bem pessoal, no programa de hoje estamos recheados de informações, provocações, e é isso que vocês gostam, não é? Então pessoal, vem com a gente, vem com a gente que vocês vão gostar muito do programa de hoje. Em primeiro lugar, quero agradecer a cervejaria Dois Lados, mais uma vez por ceder esse espaço bacana pra gente, pra poder transmitir esse canal, esse programa bacana pra vocês. E vocês que gostam galera, dá aquela curtida, dê aquele like e se inscreva no nosso canal. Muito bem, eu vou começar o programa de hoje com o nosso querido Marcelo Rato. E quero que ele fale aí sobre o clássico, né? Contra o Botafogo, Fluminense e Botafogo. E Marcelo, que toque de... foi aquele do Ganso, cara? Que categoria? Primeiras damas. Fala pra mim, Marcelo. Meus amigos, mezaninos e mezaninas, saudações das galáxias, saudações tricolores, alô nação tricolor, um beijo todos para vocês. E eu só vou dizer o seguinte, quando eu falo que o Ganso joga de smoking, eu não falo à toa, não falo à toa. Você viu o toque do cara? Sabe que ele toca assim? Parece que o cara, maluco, tá... Não, não, não é afeminado não, filho. Você sabe que não é isso. Afeminados são pra outras partes aí. Vocês têm que entender, gente, que o Ganso é um cara diferenciado. É um cara diferenciado. Ele não vai dar muitas alegrias pra torcida do Fluminense. Poderíamos ter ganho o jogo, tudo bem com o empate de 1x1, faz parte. Faz parte do jogo, nem sempre quem joga melhor é o que ganha, certo? Jogamos no primeiro tempo com o Ganso se esforçando bastante. Estava participando do jogo, foi muito bem no jogo. O nosso amigo Everaldo jogando, caindo pelos lados do ataque. Por sinal, foi ele que fez a jogada pela direita. Ter driblado um jogador do Botafogo e ter dado esse toque de finesse do Ganso. Joguinho mais ou menos, joguinho muito mais ou menos. Olha só, com relação ao jogo do Flamengo, volta redondo, você vai falar e você vai dizer que são outras coisas, outras polêmicas, certo? Então o que acontece? O Fluminense, na minha opinião, merecia a vitória. Jogou melhor com o Botafogo, teve as melhores chances. Apesar de que o Botafogo teve um leve brilhareco no começo do segundo tempo que o Diego Souza ainda tomou algumas ações. Seu mundo é colorido, né? Só pode, se viu outra coisa. É um mundo que faz de conta, né? Quem merecer ganhar o jogo realmente deveria ter sido o Fluminense, mas como é clássico, a gente não pode contestar muito. Mas enfim, o importante é que estamos na briga, somos o primeiro do nosso grupo, o Botafogo praticamente já está fora por causa desse empate, certo? Eu queria até interromper você na sua fala, mas o jogo foi tão ruim que não tem nem o que te interromper, então eu quis só te interromper por interromper mesmo. Você, você não pode falar nada. Na hora que chegar o teu jogo, quando você perdeu a tal invencibilidade, que vocês perderam para um time praiana aí, que eu nem sei quem é, entendeu? Aí depois você pode falar. Por enquanto, nem o Gilberto falou ainda, você está querendo falar o que ainda? Então, gente, é isso que eu estou querendo dizer, entendeu? O Fluminense continua na briga, sim, do título, sim, entendeu? No domingo, no domingo, vamos jogar contra a Mulambada, entendeu? Vamos jogar contra a Mulambada e vamos ganhar de novo, com outro gol do Luciano. E já falei, eu apostei, eu já apostei com o Sérgio, que eu vou ganhar o chopp da dois lados que eu apostei. Foram dois chopp. Saudações, saudações. Marcelo, rapidinho. É, só uma palavrinha rápida sobre o próximo jogo, Fluminense e Antofagasta, do Chile. Ah, o Antofagasta, é porque eu estou mais preocupado com o jogo de domingo, mas a gente pode falar do jogo da Sul-Americana. O jogo vai ser no próximo dia 21 do 3 às 19h15. Então, o que acontece, esse jogo aí, no primeiro jogo no Maracanã, empatamos de 0x0, certo? Perdemos várias oportunidades, talvez a gente tenha um pouco de dificuldade no jogo de quinta-feira. Mas eu ainda acredito na classificação do Fluminense. Por quê? Porque o time é melhor do que esse Antofagasta, ou qualquer nome de inseto aí, o nome desse time. Ai, que burro! Dá zero pra ele! E só que a gente vai ter um único problema com relação à formação da zaga. Léo Santos não está inscrito, o Gigão está machucado. Bem, parece que o Diniz está querendo recuar, está querendo recuar o Caio Henrique para jogar na zaga, junto ou com o Frazão ou com outro garoto lá, com o Paulo Ricardo. Então, assim, eu acho que vai ser o único ponto de atenção do time, vai ser esse. Do meio pra frente, eu acredito que a gente tem condição, sim, de produzir bem e sair de lá com a classificação. Mas olha só, o Fluminense é o virgem da América. O futebol carioca. Obrigado, obrigado. Pessoal, só quero constatar aqui que está pra vocês que o jogo foi um empate, tá? Um a um, Fluminense e Botafogo. E agora, obrigado, Marcelo. Vou passar a palavra pro meu amigo Gilberto aqui. Alô, internautas do canal Mizaniano. É isso aí, rapaziada. Se você ainda não fez a sua inscrição, chegou o momento. Tá esperando o quê, meu filho? Vai lá, aqui embaixo, aperta o sininho pra receber notificação. Toda terça-feira, um novo vídeo pra você. E em relação ao jogo, foi um jogo fraco, né? Na verdade, o Botafogo, durante toda a sua campanha, já perdeu ali alguns jogos que não se esforçou, né? Um time sem vontade. Então, acabou sendo eliminado. Tem chance matematicamente ainda, mas o que interessa agora pra gente é a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. E usar o estadual de laboratório aí, nesses últimos dois jogos aí, contra a portuguesa e... Enfim, realmente não deu, mas uma coisa boa no jogo foi a participação do Diego Souza. Exerceu o papel de liderança, entendeu? Buscou o jogo, ali dividindo. Ganhava a maioria das divididas contra a defesa tricolor. Bola no alto, né? Bola no alto, ali toda hora. E participou. Eu fiz uma ilustração aqui, ó. Não sei se é possível ver, do gol do Botafogo, onde o Eric faz uma tabelinha com o Diego Souza. Ele corta ali, joga no meio. O Alex Santana faz o gol, o goleiro tricolor aqui, ó. Ficou paradinho. Não pôde nem chegar na bola. É isso aí, rapaziada. Foi um jogo equilibrado pra mim, né? Eu acho que ninguém mereceu a vitória. O Botafogo teve uma bola na praia, um chute do Marcinho. Cara, são coisas que a gente não acredita, né? O Marcinho faz um chute daquele e a bola não entra. Também se entra, é capaz de acabar a porra do mundo. Porque o Marcinho é um jogador diferenciado. De ruim pra péssimo. Mas a gente tá brincando aqui. A gente sabe que o cara é profissional. Tem que jogar a bola e... Tá pedindo a Deus o quê, cara? Mas é isso aí, querido. É um jogo... Croco. A gente tem aquela questão do... Qualquer outra coisa pra falar. Aquela questão do respeito, né? A gente respeitou muito o tricolor, porque a gente não bate em tricolor. E... Vamos seguir o campeonato. Por favor, Sérgio, fala aí. Eu vejo o desânimo dos dois pra falar de um clássico como o Fluminense e o Botafogo, porque é um clássico muito sem graça. Você vê a diferença, né, do Vasco Flamengo pro Fluminense e o Botafogo. Você vê a animação quando foi o Vasco Flamengo, a gente quase saiu na porrada aqui. Nesse Botafogo, parece que estão chorando, estão morrendo, cara. Estão passando mal aqui. Um tá com diarreia, outro tá com leptospirose, cara. É complicado essa porra. O... Botafogo, o Botafoguense, o meu amigo Gilberto Montanha, ele só tá querendo colocar esse fato assim, que ele sabe muito bem que o Botafogo não jogou bem como deveria jogar. Ah, vai, é mesmo? Então, assim, ele tá dependendo... O Botafogo não entrou no campeonato. Ele está dependendo sabe de quê? Pô, do Bangu perdeu um jogo e do outro time perdeu outro jogo. A verdade é que o Botafogo não entrou no campeonato. Pô, nunca vi o Botafogo ficar agora dependendo disso pra poder se classificar, gente. Pô, vocês estão de brincadeira, entendeu? Então, assim, eu tenho dentro do seu lado, Gilberto, entendeu? Realmente, você tem que ficar um pouco capisbaixo, faz parte e tal, não sei o quê. Enfim, gente, vamos continuar o campeonato aí que o Fluminense ainda tem chance. Perfeito, pessoal. Perfeito. Nós vamos passar agora pra outro assunto aqui da nossa pauta, né? E o próximo a falar aqui é o nosso amigo Sérgio Playmobil. O que é que você tem a falar aí do jogo do Flamengo, Sérgio? Mezaninos e Mezaninas, alô, nação rubro-negra. Sérgio Plamil, 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 seu representante rubro-negro. Toca e sai. Então, vim aqui pra falar do Flamengo-LDU. Poxa, o melhor jogo do Flamengo de um ano até o momento. Um jogo, assim, que eu estive no Maracanã presente, junto com a torcida. Foram 58 mil e 34 pagantes. Melhor público do ano no Brasil. Aliás, os três primeiros públicos do ano no Brasil é do Flamengo. Até contra o Friense a gente bota o melhor público. Aprendeu a fazer conta, hein? É, mas falando do jogo, 3x1 pro Flamengo. Ele tá colando, pô. Excelente atuações, cara. Principalmente quero falar do Diego Alves, o novo ministro da defesa. Eu tinha falado isso no outro vídeo. Poxa, fez uma defesa crucial no jogo. Se não entra aquela bola ali, realmente a gente teria muitos problemas. Teríamos que jogar, fazer o resultado. E, de repente, poderia ser um momento difícil pro Flamengo. Telegrafou ali o jogador que bateu o Flamengo, bateu muito bom. É, mas ele teve a catimba, né? Experiente. Foi lá, falou pro cara que é... Mandou uma piadinha. Mas aí eu tenho que destacar aqui que o Abel realmente fez um esquema tático 4-3-3. Realmente foi um esquema muito bacana. Onde ele colocou ali o Arão como falso 10, correndo o campo todo, aparecendo como surpresa. Eu quero destacar os laterais, principalmente o Pará, que conseguiu fazer mais profundidade nos seus lançamentos. E conseguiu encontrar os atacantes de frente pro gol. Isso aí pra mim foi muito importante, uma evolução pro Parazinho, que não consegue cruzar uma bola. Mas dessa vez ele conseguiu realmente fazer três cruzamentos corretos. O René, um dos melhores em campo, realmente fez uma partida segura, muito perfeita. Passos longos, nove passes longos no jogo. Assim, uma partida impecável na zaga. Coejar ali, fazendo a proteção dos zagueiros, jogando como terceiro zagueiro ali. Porra, correndo o campo todo, brigando, disputando. Foram 32 roubadas de bolas. Cara, foi um jogo maravilhoso. E sem contar o Everton Ribeiro, né, cara? Que fez um jogo assim, pô... Acima da média, triangulações, visão de jogo, passes milimétricos, ditando o ritmo do jogo, flutuando ali. Entre a direita e o meio do campo, junto com o Diego, que foi o melhor em campo. Então, assim, o Flamengo jogou muito bem, time afiado. E o Gabigol, né, que é uma estrela do time. Identificação com a torcida, não é isso? E eu vejo os antes aí, ó, audiência. 58 mil no Maracanã, mais desses três bobos aqui, ó. Vindo o jogo, dando audiência pro Flamengo, secou, mandando adianto pôr nenhuma. E aqui, ó, faça o L, nação, ó, quem tá na Libertadores. Mas é isso, nação. Muito bom o jogo do Flamengo. Jacarechinho, você achou aí, a Comebol escolheu o Gabriel como o melhor em campo. E eu assisti o jogo do Flamengo e pra mim não foi, não. Você concorda que ele foi o melhor em campo? Ué, ele não foi o melhor em campo, mas ele fez um golaço. Eu acho que o melhor em campo foi o Everton Ribeiro. Pra mim foi o cara que ditou o ritmo do jogo e jogou muito. Então, assim, e falar do Uribe, né, que foi um jogador iluminado, entrou, e entrou fazendo o gol. Cinco segundos no jogo e fez o gol. E rapidamente, queria deixar aqui uma palavra sobre Flamengo e volta redonda. Mais uma vez, o grande personagem do jogo foi o juiz que definiu a partida, o placar, né, com o pênalti não marcado e o impedimento ridículo que ele deu no gol legítimo do Flamengo. Flamengo com muito mais volume de jogo. Posso dar uma palavra, Sérgio? Muito melhor. Então, assim, foi muito bom o jogo do Flamengo contra o volta redonda, mas o juiz estragou a festa e influenciou o placar. Agora eu vou fazer a palavra. É isso, nação rubro-negra. Um abraço pra você. Ah, Sérgio. Fica quietinho. Sérgio. Antes, antes. Sérgio. Fica quietinho. Sérgio. 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 Sérgio, muito obrigado aí pelas suas palavras. Valeu, nação. Muito obrigado. O Flamengo lotou aí no jogo contra o LDO. Um pão na sua mão. É, bacana, gente. Eu quero trazer agora pra vocês a palavra aí do Piero Cabral, falando aí sobre a derrota do Vasco da Gama diante do Cabo Friense. Fala aí, Piero. Mezaninos e Mezaninas. É, vamos falar aqui do melhor do Rio, né? O time que já tá nas finais, nas finais, hein, Flamenguista. Não vai dizer que eu errei de novo, não. Final de quê? Do Carioca? Nas finais do Carioca. Assim, você sabe que é o único campeonato do ano que você pode ganhar, né? É, bota o coice aí no Flamenguista, pra eu continuar a minha palavra. Você sabe. O Vasco contra o Cabo Friense, jogou com um time totalmente reserva, todo time reserva. Na verdade, o Vasco foi jogar com o Cabo Friense, eles acharam que tava indo pra Cabo Friense, pra passear. Porque o time passeou, jogou, fez um jogo treino. Eu acho que o Alberto Valetinho errou, que eu acho que tem que botar as caras pra jogar. Não tem que preservar ninguém, até porque o próximo jogo do Vasco é contra o Resende, então o Vasco tá disputando praticamente dois campeonatos aí. E, na verdade, o Vasco perdeu muitos gols contra o Cabo Friense. É tipo aquele filme, né? Onze homens e um segredo. O segredo é não fazer gol, né? É isso aí. Eu tenho que concordar com o Botafoguense. Perdeu muitos gols, muitos gols. Foi bola na trave, criou o Marrone, que pra mim é um grande jogador, que tá surgindo no Vasco. E era o time reserva. Bruno e Marrone, é isso? Do time titular só tinha o Marrone e o Fernando Miguel. Canta a musiquinha de novo aí, vai. Então, continuando, o Vasco tá praticamente de férias. O Vasco tá levando essa taça Rio como um treinamento, como uma colônia de férias, porque o time já tá nas finais. Mas perguntaram pra onde muda. Quem perdeu o Cabo Friense? Tá jogando tranquilo. Vasco. Tá jogando tranquilo. Então o Vasco sem preocupação, time sem estresse. Flamengo e Fluminense tem que correr atrás aí, porque tem que tentar chegar na final da Taça Rio, chegar nas finais aí. E o Botafoguense, nem se fala, né? Que o Botafoguense nem chance de mais nada tem. Você sabe muito bem do problema do Max Lopes com o Icard, né? O que ele vai fazer lá em Milão, cara? Eu queria saber, cara, porque esse negócio de assunto particular, o negócio tá ficando muito feio. Fala aí pra mim, o que tá acontecendo aí com o nosso amigo Max Lopes? O problema dele, vou falar de uma maneira bem sucinta, ele foi com o orno. Ah, vá, é mesmo? Mas, é, e o Icard lá tatuou o nome do filho dele no braço dele. Eu li na internet aí que o grande adversário do Vasco foi a escada. Você sabia disso? É, na verdade, o estádio lá do Espírito Santo tinha uma escada enorme. O Weber Andrade. Tem uma escada de mais de 60 andares. O Cabofriense não foi para o vestiário, permaneceu em campo e foi por isso que ele ganhou do Vasco. Mas foi por isso que ganhou. Se o Vasco não tivesse descido para o vestiário, com certeza os caras tinham acertado esse gol, tinha virado esse resultado. Caramba, todo castigo para o Vasco ainda é pouco, hein? 60 andares. Obrigado, Piero, mais uma vez. Iremos falar sobre o nosso tema do debate final aqui. E o tema de hoje, né, será sobre o Campeonato Carioca. Virou segunda opção para os times grandes? E aí? Eu quero saber do pessoal aqui na mesa. Qual a opinião de vocês sobre isso? Quem pode começar? Em relação ao Campeonato Carioca, como eu falei anteriormente, o Vasco está passeando esse segundo turno. Não tem muito o que fazer. Na verdade, é só esperar aí entre os dois, né? Botafogo já está... Pode cortar aí, não. Botafogo já está fora. Bota pi! Então é entre Flamengo e Fluminense para ver quem vai decidir o Campeonato com o Vasco. Piero, na sua opinião, o seu time não está... Não, na verdade, eu como vascaíno, acho que o Vasco não tem que priorizar nada. Mas o Alberto Valentim, o que ele fez? Ele, como o Vasco já está nas finais, ele está priorizando a Copa do Brasil. Que eu acabei nem falando em relação à Copa do Brasil, né? O Vasco fez um grande jogo, só que o resultado foi pouco em relação ao próximo confronto. Penta aí, vamos lá. Sobre o que você acha aí, o Flamengo, o seu time? Então, a minha opinião é a seguinte, cara. Eu sou contra a poupar time no Campeonato Carioca. Eu acho que o cara que ganha 600 mil, 1 milhão de reais, ele tem que estar em todos os jogos do Flamengo. Independente se é quanto pequeno do Fluminense, quanto pequeno do Botafogo, do Vasco, ou quanto grande do Madureira, Bangu, ele tem que jogar em todos os jogos. Porque, assim, entrosamento. Às vezes o Flamengo perde títulos no ano por causa de entrosamento. Entendeu? Aí eu tenho que ficar aturando os antes aqui, me zoando. Está dando... não está dando importância? Está priorizando... Então, eu acho que o Flamengo está entendendo que tem que realmente poupar contra jogos pequenos, por exemplo, contra o Vasco, poupou os jogadores. Era um jogo pequeno, com um time pequeno. Porque o mais importante é a Libertadores, que a gente não ganha mais de 30 anos. Qual é a sua opinião sobre isso? Sobre o que mesmo? É mesmo, é? É o seguinte, brincando, brincadeiras à parte, o Botafogo tinha como, dentro do seu planejamento, chegar às finais do Carioca. A gente sabe que o Carioca é praticamente um torneio falido, que não tem público. Mas a rede, enfim, a emissora aí, que não podemos citar o nome, ela banca esse campeonato e, dentro do orçamento do Botafogo, pelo menos chegar às finais, estava no planejamento. Infelizmente não chegou, o time jogou algumas partidas horrorosas, sem vontade. E tem chance matematicamente ainda, tipo assim, eu como botafoguense, a realidade, eu não estou acreditando muito que vai conseguir essa vaga aí. Mas a gente tem torneios mais importantes aí. Mas ainda está acreditando ainda? Ah, matematicamente é possível. Matematicamente é possível. Eu não vou nem entrar na matemática, porque a gente tem um lamenguista aqui. Então, esse vídeo ia durar muito tempo, entendeu? Então, não aguentando essa parte da matemática. Vai ter que desenhar para ele entender. Ah, cara, então eu vou segurar a onda. E vou dizer que o Botafogo acabou sendo, vai usar o resto do campeonato de laboratório, porque, realmente, não é questão nem de priorizar, é questão que não jogou bem. Mas vai ficar na minha frente? Olha só, cara, olha só. Só em você existir, já é um milagre. Eu encontrei esse rapaz aqui, a tilotinho, o torcedor botafoguense para gravar aqui nesse programa. Estava passando aqui, ó. Aí eu falei, vamos chamar o maluco, ele tem tamanho e tal, ele é grandão, alto. Vamos chamar ele para gravar. Rapaziada, não liga. Esse aqui, ó, é o personagem do Ziraldo, é um menino maluquinho. Entendeu? Saiu da história aí, cara, tá aí. É isso aí, meu amigo. É isso aí, meu amigo. Obrigado, obrigado aí. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Gilberto. Agora o Marcelo vai finalizar dando a opinião dele sobre o tema. Bem, pessoal, olha só. Eu não vou nem falar muito como torcedor, eu vou falar de uma forma diferente. O que acontece? O Campeonato Carioca, se é importante ou não, depende do momento do clube, certo? Com relação ao Campeonato Carioca, como até o Gilberto falou, que é um produto falido, certo? E eu concordo com ele, mas, assim, eu acho que para o clube ser prioridade ou não carioca depende do seu momento financeiro, do seu momento político, certo? Não tem o que priorizar, cara. Ele tem que jogar com o time que tem. A gente está com um problema financeiro, não só como só o Fluminense, o Vasco, o Botafogo, não passa por esse momento. Então, assim, a gente tem que priorizar o que tem, certo? É muito diferente, no caso, até do Flamengo. Por isso que a gente zoa tanto o Flamengo, zoa tanto o Flamengo, que os caras têm orçamento, têm torcida, têm um monte de coisa e não ganham nada. Não ganham nada. Não ganham porra nenhuma. Então, assim, os caras, ou seja, sabe o que acontece? Sabe aquela historinha de um cara que nos dirige mal pra cacete, está com uma Ferrari na mão e não sabe aproveitar? É isso o Flamengo, gente. Então, assim, cara, sempre vai ficar naquela história do troféu cheirinho, cara. E olha só, produção, pode colocar o troféu cheirinho na hora do meme aí, porque eu quero a Ria nessa hora. Tá, sim, tem um cheirinho, é. Você lembra de 1999? A terceira divisão? Isso você não conta aqui pro seu torcedor? Como é que foi? Qual foi o sentimento de jogar contra o Lagartense e o Dom Pedro I? Pessoal, hoje o nosso tempo está se esgotando já. Eu quero agradecer. Desculpa interromper vocês, mas o nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer aí mais uma vez o pessoal, nossos internautas, os nossos seguidores. Quero agradecer a todos. Pessoal, de coração, obrigado. Obrigado, obrigado por seguir a gente. Obrigado aí por dar sugestões. Queremos que vocês participem mais do nosso canal, né? Dê sugestões. E muito obrigado. Vocês moram nos nossos corações. Até a próxima, pessoal. Conto com vocês. Abraço! Obrigado. 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 Obrigado.